Fala galera, Russell aqui trazendo mais um vídeo para vocês e dessa vez eu estou aqui na super manada de herbívoros no realismo do prelude. Lembrando que o realismo do prelude está na descrição certinho para mostrar como que vocês entram aqui e jogarem com a gente e todo esse pessoal. A gente está numa manada de herbívoros, então a gente vai ter maiasauros, anquilosauros, triceratops, ava e entre outros até mais parasauros aqui como vocês podem ver. E a gente está esperando agora, falta mais ou menos uns 5 minutos para começar e aí a gente já vai iniciar esta épica migração. Lembrando para você deixar o seu likezão e também me seguir nas redes sociais, Facebook, Instagram e Twitter. E também o meu Discord que vai estar tudo aí na descrição e também no tópico fixo. Então vamos lá, vamos aguardar aqui o pessoal se reunir e aí a gente já começa. E começou a manada épica, vocês podem ver que temos muito parasauro, tem aqui do meu lado um anquilosauro, ali atrás... Eita, os utasauros... Ih, utasauros? Não existe, né? Mas os utasauros ali acabaram de passar. Caraca. Ih, devem ter pego o filhote detraic... Pegaram o filhote detraic. Já era. Perdemos um. Então a gente está com uma mega manada aqui de parasauros, tem alguns outros dinossauros de outras espécies aqui junto com a gente, mas a grande maioria ainda é parasauro. Muito, muito maior aqui. Só tem até um anque e um maia. Tinha um trike, mas ele acabou de ser pego lá atrás, pelo grupinho de utahaptors que estavam em volta da gente. Bom, vamos avançar aqui. Por enquanto, aquela carcaça do Triceratops filhote não vai durar muito tempo, então eles já vão ir atrás da gente e a gente vai ter que se preocupar com isso. Porque um bando de utahaptors é sim um perigo pra gente. Mas claro, isso se a gente ficar sozinho, né? Então, tipo, vai ser um perigo se eles pegarem a gente afastado da manada. Então a gente vai ter que ficar bem junto aqui, no meio desse mega grupo, e aí a gente tem uma grande chance de sobrevivência. Tem um Triceratops que tá gritando lá atrás, então eu acho que tem mais um Triceratops. Olha que interessante. Não é só aquele filhotinho que tinha. Tem seis utahs. Tem um ali em cima já. Ih, galera. Olha eles em volta. E pelo que parece, são todos adultos. Então, mais um problemão pra gente. Caraca, eles estão aqui atrás. Olha, ali tem uma. Eles estão vindo pela floresta, porque assim ele inibe a minha visão. Olha ali, ó. Estão vindo bem pela florestinha ali. Ih, tô atacando o Carnotauro. Olha lá. Caraca, foram pra cima do Carnotauro. Pegaram ele. A manada até parou pra olhar aqui. Caraca, olha lá. Correram o Carnotauro. Ih, não vai durar muito. Já era. Já começamos frenético aqui. Com uma caçada dos Uta Raptors. Esse evento promete. Vamos lá então. Vamos avançar. Eu tô ficando com fome? Tá. Minha barriga tá roncando um pouquinho. É. Ainda não tô com muita fome. Na verdade, recém tá baixando. Então, não precisamos se preocupar muito. Vamos continuar aqui avançando. Enquanto isso, tá lá o Carnotauro lutando. Ih, chegou um grupo de Carnotauros. Tem três agora. Conseguiram correr os Uta Raptors. O bom é que eles ficam se atacando, né? Os Carnívoros entre si ali em cima. E deixa a gente em paz. Pra conseguir migrar e avançar tranquilamente. Bom, vamos lá então. Vamos seguir aqui. Ali tem um laguinho. Vai dar pra saciar a nossa sede. Vamos lá. E enquanto isso, eu fico olhando pra trás também. Pra gente não ser pego pelas costas. Utilizei o meu faro aqui. Vocês podem ver que tem muita pegada aqui em volta. Eu vi que tinha... Ó, tem uns esteiros ceratops chegando. Ó, que legal. Esteiros ceratops não, né? Estegossauros. Esteiros ceratops é do Jurassic Evolution. Os estegossauros chegando aqui. Olha que irado. Então temos mais espécies se integrando. A nossa grande migração. E eu tenho que procurar comida. E eu tinha visto aqui em cima, mas já comeram. Ó a quantidade de gente que tem em volta. Então nem adiantou. Vou ter que usar o meu faro novamente. Vamos lá. Vamos usar aqui. Vamos ver. Só esperar um pouquinho e... Voa lá. Voa lá mesmo. Deixa eu ver... Tá. Eu não tô vendo nada em volta. O problema é que se tiver alguma comida muito afastada, eu não vou poder ir, né? É verdade. Eita, alossauro ali. Corre, corre, corre. Tem alossauro ali. Deixa eu tomar água aqui um pouquinho. Ih, eu tô ouvindo outro. Ó, o trike lá. Ó, o trike sobreviveu. Um dos trikes que estavam pra trás sobreviveu. Tranquilo. Beleza. Ó a quantidade de pegada aqui. Caraca. Tá, mas por enquanto até que tá tranquilo. A gente não sofreu um ataque, tipo, em si. Dentro da manada. Então, por enquanto, estamos bem. Claro que tem um alossauro ali em volta. Mas ele não atacou ainda, então não é problema. E também tem os lutaraptors, né? A gente só tem que se cuidar. E os outros também. Vamos continuar a nossa migração agora. Avançando. Rumo ao desconhecido. Que, na verdade, só o líder aqui da nossa manada sabe. Ele tá nos guiando. E, enquanto isso, agora os carnívoros estão aproveitando este matagal. Pra coordenar alguns ataques. Já tem alguns lutas aqui em volta. Um acabou de passar perto da gente. Ó. Passaram aqui, ó. E lá vai ele. Ó, tem um ali. Eu tenho que olhar toda hora em volta pra não ser atacado. Não posso ficar focando só um lado. Ó, ali tem mais uns, ó. Tem uns carnotauros correndo também. Estou aproveitando aqui que a gente tá passando no meio da floresta fechada pra nos atacar. É uma boa estratégia. Mas é um problema pra eles porque eles podem ser atacados também por alguns outros carnívoros. Como, por exemplo, os utahaptors serem atacados por carnotauros ou alossauros. Tem isso. Tem desvantagens também. Bom, vamos avançando aqui. Vamos lá. Olha aqui um aqui na frente. Três carnotauros. É aqueles mesmos que estavam atacando os utas anteriormente. Ih, cadê o... Cadê a galera? Só tem um maio aqui agora? Cadê os esterossauros e o triceratops que tinha antes? Não sei. Ih, sumiram todos. E aqui tem comida. Vamos lá. Aí, come, 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 come. Deixa eu olhar. Caraca, tô gritando bastante. Vamos descer aqui e ali tomar água. Deixa eu ver. Só tem um... Ah, não tem dois. Tá, os dois esterossauros que tinham chegado antes estão aqui de boa. Só falta o triceratops. Mas, pelo visto, ele foi realmente abatido. Até porque a gente não tá vendo mais ele seguindo. O que é uma pena. Vamos lá. Ó, escutei alossauros aqui próximos. E o triceratops está vivo! Caraca, o cara tá vivo ainda. Ele tá lá atrás e vivo. Claro, né? Triceratops é um dinossauro difícil de abater. Então, os predadores meio que evitam caçar eles. Pelo menos os predadores de médio porte. Porque uma chifrada é quase fatal. Praticamente. Tá, vamos avançar aqui. Já tá ficando de noite. Ih, é um problema de noite. Deixa eu apertar N aqui. Olha que irado. Essa visão que devia ser de noite. Ia ser muito épico. Mas, infelizmente, não é. É um pouco mais escura. Bom, vamos seguir. Ainda tem um maiasauro no nosso grupo aqui. Tem. Tem o maiasauro. Tem os dois esterossauros. Tem o Anki que tá ali atrás ainda. Então, a gente só perdeu mesmo o Triceratops que estava mais pra trás já. E o Baby, né? O filhotinho de Triceratops que vocês nem viram. E acabou sendo pego pelo Zuta Raptors. Coitado. Mas, vamos seguir aqui. A vida continua. E vamos tentar sobreviver. E chegar no ninho no Vale Prometido. Ó, os lutas gritando. Tô aqui em cima. Agora já está completamente de noite. Olha a escuridão que está aqui. A gente está avançando. Alguns Uta Raptors ainda estão nos seguindo. Porém, agora os ataques cessaram, pelo que parece. Mas, não dá pra, né? Não dá pra ficar de bobeira. Ainda. Pode ser que os outros carnívoros nem estão fazendo barulho nenhum. Estão nos seguindo na maciota, né? No silêncio. Então, vamos ficar aqui, aguardando. Vamos descansar um pouquinho. Duas horas depois. Depois da gente descansar lá atrás, acampamos um pouquinho até ficar de dia. Estamos agora marchando, finalmente, para próximo do nosso objetivo. Vamos subir aqui no Monte Pandora, que é como chamam. Vamos lá. Tem que cuidar pra gente não quebrar a perna, não se machucar. Vamos avançando aqui. Opa. Quase. Quase que eu escorreguei. Vamos indo. Deixa eu ver. Eu só tô vendo alguns outros daqui. Tem uns dois Triceratops lá longe. Parece que aumentou o grupo de Triceratops. Ele encontrou uma parceira. Olha que legal. Olha lá ele. Mas, bom. Conseguimos sobreviver, então, a este épico evento. Muito legal. Os paras agora estão subindo loucamente aqui. A gente tem dois Tegossauros ainda. Temos também os dois Triceratops ali atrás e um Anki. E a gente já está chegando no nosso clímax final. Vamos correr aqui no meio da galera. Correndo loucamente. Não tá nem aí. Vamos correr. Vamos subir aqui. O pessoal tá correndo também. E agora estamos nos aproximando. Olha que demais isso aqui. Ih, pelo que parece, tá chegando aí uma tempestade, eu acho. Ó, as nuvens estão se formando aqui em cima da gente. E olha que demais. Uma visão bem bonita daqui de cima. Lembrando que, claro, caso você queira jogar aqui no Brelu de Realismo, é só você seguir o que tem na descrição certinho. Lá explica como vocês entram aqui, onde é que vocês têm que colocar o ID, tudo certinho. E aí vocês podem jogar com a gente, claro, seguindo as regras. Vamos lá. Tivemos uma mega migração bem da hora até. A gente enfrentou, entre aspas, né, porque a gente ficou mais se protegendo de um grupo de Utaaptors. Tivemos também a participação aí dos Carnotauros. E também tivemos um Alossauro que estava escondidinho na moita ali, tentando nos pegar desprevenidos, mas a gente conseguiu aqui, então, finalmente chegar aonde a gente queria. A gente está sendo seguido pelos Utaaptors aqui. Eles estão nos perseguindo. A gente já está descendo agora a épica montanha. A montanha gigantesca. Tem alguns ali em cima, acho que eu vou voltar para ajudar. Olha ele ali, ó. Deixa eu ver se tem mais um par. Tem um par aqui, ó. Vou ajudar ele. Vamos lá, para. Não fica para trás. Tem vários Utaaptors aqui, pelo que a gente pode ver. Vamos descer tranquilo aqui. Olha os Utaaptors ali em cima. Eles estão tentando descer para não quebrar a perna, ó. Estão descendo tranquilos. Vamos dar uma corridinha de leve. Agora, tentar me juntar mais a galerinha ali na frente. Vamos lá, vamos lá. Tá. Tá, beleza. E a gente já está chegando próximo ao nosso objetivo final, que é bem aqui na frente. Olha isso. Olha que demais. Essa filhinha depara. Aqui é uma boa oportunidade para os carnívoros, né. Eles podem pegar por trás e não tem como a gente se virar aqui direito, ó. A gente pode quebrar a perna. Então, é uma boa oportunidade para eles nos atacarem. Vamos avançando aqui, na calma. Ficou um trike lá atrás, porque ele está defendendo. Caraca, olha o medo que dá. Nós vamos descer. Olha essa visão. Olha, o outro quase quebrou a perna aqui. Vamos lá, vamos mais tranquilo. Eu vou dar meio que uma corridinha, mas tomando cuidado. Aí, peraí. Caraca, tá tenso aqui, porque se quebrar a perna, já era. Já era, galera. Os Utaaptors, ó, ficam na cola. E bye bye. Eu acho que esse aqui quebrou a perna, ó. Ele está indo... Não. Ou não. Ah, não, não. Não quebrou a perna, não. Menos mal para ele. Ainda bem. Porque senão ele ia ficando para trás, para trás. E aí, os Utaaptors só devoravam ele. E a gente está quase chegando aqui, então, ao nosso objetivo final. Como é ali na frente, eu já vou finalizando aqui, então, para vocês. Os Utaaptors acabaram ficando lá atrás. Duvido muito eles nos alcançarem até aqui, até porque a gente está no início da fila e tem uma fila gigantesca até lá o final. Mas, bom. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado, se divertido. Por favor, deixe o seu like e comentário. Se inscreva no canal, caso ainda não for inscrito. E também, não se esqueça de deixar o seu likezão e, principalmente, ativar o sininho para receber as notificações dos próximos vídeos. Grande abraço a todos, até mais e tchau. Valeu, galera. Fui.